Oi pessoal, hoje vamos embarcar em uma viagem pela história da Disney. A Disney sempre nos presenteou com personagens que marcaram várias décadas e que povoaram e imaginaram de crianças como eu e de muitos outros ao longo dos anos. Quem não se lembra das incríveis aventuras dos personagens como Lampadinha, Professor Sopardal, Morcego Vermelho, Mancha Negra, Madame Minim, Maga Patológica, Peninha, Zé Carioca, Nestor, Rodinha, Pedrão e toda a turma. Ah, e não podemos esquecer do Sor Tundo Gastão, do Biquinho, do Super Pato, do Coronel Sintra, do Horácio e da Clara Bela, os Qualidos e o Ludovico Volpato. Se você não conhece ainda eles, ou não lembra, o tempo de conhecer agora e de relembrar. Aqui é Marcos Mendonça, canal Quem Sabe, e hoje vamos explorar a Disney da minha infância, que muitas vezes é esquecida, até mesmo, pela própria Disney. Bom, vamos começar nossa viagem por um personagem bastante interessante, um senhor mestre, professor Ludovico Von Pato, que é o Pato antropomórfico criado por Walt Disney, o tio paterno do Pato Donald, inecêntrico, conferencista, cientista, psiquiatra e gênio, auto-proclamado. Ludovico fala com sotaque austríaco e é tipicamente retratado vestido sobretudo em manchas, de acordo com seu motivo acadêmico. O Ludovico criou para o apresentador em Um Maravilhoso Mundo Colorido de Walt Disney em 24 de setembro de 1961, transformando-se em primeiro personagem animado da Disney, criado especificadamente para a televisão. O personagem, Ludovico Von Pato, provou ser popular e ele se apresentaria como porta-voz da empreenda Disney ao longo da segunda metade do século XX, apresentando especiais, comerciais, discos e outras mídias. Vamos agora ao meu amiguinho trapanelpo, Peninha. Ele é um personagem clássico da Disney que conquistou o coração de milhões de fãs ao longo de décadas. Foi originalmente criado pelos estúdios Disney para uma série de histórias destinadas ao mercado europeu. Sua primeira aparição foi impressa pela primeira vez no italiano Torpolino, nº 453, na história The Health Net, publicada em 2 de agosto de 1964. A sua primeira aparição lá nos Estados Unidos não foi até 1966 em Walt Disney Comics and History, nº 304. Somente no início dos anos 2000 foi genuinamente aceito nos quadrinhos americanos. Embora sempre tenha sido um personagem bastante popular na Europa, especialmente na Itália e também no Brasil. Peninha era muito, muito conhecido aqui no Brasil. Aliás, falando nele, Peninha é conhecido por sua personalidade atrapalhada e divertida. Ele é primo, sim, é primo do Pato Donald, o que o coloca no centro de muitas amiguitas e larianas ao lado de sua família Pato. Embora Peninha seja muitas vezes retratada por um personagem desastrado e literalmente azarado, ele também é incrivelmente corajoso e tem um grande coração. Sua determinação e entusiasmo constantes o levam a se envolver em confusões e situações inusitadas, mas também são a fonte de sua resiliência e a capacidade de superar obstáculos. O Peninha, ele tem um amor incondicional pela aventura e pela exploração. Ele é jornalista do A Patada, que o Tio Patinha era dono e que tinham repórteres mais ou menos competentes, vota mais ou menos o próprio Peninha e o nosso amigo Pato Donald. Mas quem pensa que Peninha era simplesmente um repórter, pensaram errado. Ele também era o Morcego Vermelho, um super-herói bem interessante. Esse Morcego Vermelho foi criado pelos artistas brasileiros Ivan Steinberg e Carlos Eduardo Herrero. O Morcego Vermelho é uma mistura de Batman, um elemento de outros heróis da Disney. Nosso amigo atrapalhado e mascarado apareceu na Escola de Quadrinhos em 1971. Essa história, na verdade, é do Super Pateta e o Super Pac. A intenção com esse mascarado é pura escracha, pura comédia mesmo, na melhor forma possível. Um personagem criado para ser inteiramente atrapalhado, mas que ainda assim combate o crime. Todos nós conhecemos e amamos o Pateta, mas quantos aqui lembram do Super Pateta? Quando o nosso Pateta come o Super Homem, ele se torna o Super Pateta. E com isso ele consegue ir combatendo o crime com um Super Homem, mas com um pequenino problema. Esse Super Poder, ele tem um tempo. E quando acaba do nada, ele volta a ser o Pateta. E às vezes nas piores horas. O Super Pateta apareceu na revista O Mancha Negra e encontra o Super Pateta em abril de 1965, lá nos Estados Unidos. No Brasil, Mickey nº 164, Disney Especial 1ª série de 63. O Pateta naquela época tinha um sobrinho. E esse sobrinho que também come do amendoim se transforma em um super sobrinho, por exemplo. E ajuda seu tio corrigindo suas pequenas trapagadas de super-herói. Quando eu disse que o amendoim acabava nas horas mais ruins possíveis, imagina-lhe voando. E acabava o efeito do Super Amendoim. Literalmente, ele tomava um super tombo. Agora vamos ao nosso grande cientista, o querido Professor Pardal. Que a partir de sua estreia em mais de 1952, na década Glaxon e Terrible Secret, no Brasil, A Sorte do Gastão, ou A Sorte é para quem tem, não foram muito necessários muitos anos para que o deslocado Professor Pardal virasse o ícone da cultura pop mundial, tornando-se sinônimo de gênio e inventivo, não apenas na seada científica, mas em outras nas atividades humanas, como o esporte e a música. Sui suência na vida real vai ainda mais além do que emprestar o nome como apelido para as pessoas inteligentes. O maior exemplo disso é o inventor norte-americano Jim Cannon, não só carrega o título de verdadeiro Professor Pardal, como se inspirou no personagem para criar algumas suas emissões. Chegou uma época no Brasil que nas escolas a gente chamava os inteligentes de Professor Pardal. Tamanha planificação que esse personagem tinha na nossa cultura. Mas... Lembrando bem, todo bom cientista tem aquele ajudante, que sempre está presente e que às vezes realmente faz as coisas acontecerem. E nesse momento, entra o nosso amigo Lampadinha. Quem lembra do Lampadinha? Você lembra do Lampadinha? Bom, defenda a sua idade. O Lampadinha é aquele robozinho mudo, totalmente mudo. Ele é miniatura criada pelo Professor Pardal para ajudá-lo. O nome Lampadinha foi a ideia de Alberto Mudoar, tradutor e roteirista da Editora Abril. E ele foi criado na realidade em 1956, com o carisma incrível e que caiu no gosto de quem mil os quadrinhos da Disney aqui no Brasil. Você já pensou em um cara muito sortudo? Donald G tinha essa pedra no seu sapato, era o seu primo Gastão, que apesar do nome era extremamente sortudo, aquele que tropeçava em diamantes no meio da rua. Aquele que mesmo quando parecia que tinha dado muito azar, acontecia logo em seguida algo que era pura sorte e mudava todo o cenário. Gastão também era um sobrinho do tio Patiente. Assim como o Peninha e também o nosso amigo Donald. Mas com uma cuninha diferença. Ele tinha a vida garantida pela sua sorte incalculável. O nosso Gastão, ou Glaston Gander, em inglês, fez sua primeira aparição no quadrinho na visita do primo Gastão, em 50 Anadine Nº 1, lançado aqui no Brasil em 1973. Gastão não tem vontade de fazer o mínimo esforço para ganhar algo que a sua sorte não pode lhe dar. Ele simplesmente pensa ou faz alguma coisa e acontece algo bom para ele. E mesmo assim, quando algo dá errado, ele retira o seu desejo imediatamente. E certamente na esquina de diamantes caem na mão dele, aparece e resolve o problema. Ele é o rival de Donald pelo amor da Margarida. Gastão também é considerado um dos maiores candidatos e se tornou o herdeiro de patias de Macbeth. Essas são as duas principais razões da rivalidade entre ele e Donald. Gastão apareceu em vários episódios de DuckTales, sendo dublado nos Estados Unidos por Warren Pulsum e no Brasil por Niso Neto. Ele é notavelmente mais simpático do que nos quadrinhos adiginais. No episódio do Herda Demais para a Sorte, Gastão é um fantoche involuntário de magra patológica, e um dos planos dela de roubar a moedinha número 1 do tio Patinhas. E ela tem falamos na nossa amiga Magra Patalógica, aquela feiticeira muito mecatrass, que tinha um objetivo muito claro, roubar a moeda número 1 do tio Patinhas, que é o símbolo de sua cultura. Magra apareceu pela primeira vez na história em Padrinhas de 1961, o toque de medas, tendo o objetivo de roubar a moeda número 1 para olhar no vulcão, e com isso se transformar na pata mais rica do mundo. Magra vive nas encostas do Monte Vesúvio, na próxima Nápoles, na Itália. Forma equipe com o Zimor Metralha, ou sua boa amiga, e por vezes companheira de casa, Madame Min. Magra é uma bruxa muito poderosa, e tem uma série de poderes mágicos. E já a sua amiga, a Madame Min, fiel companheira da Magra Patalógica, teve a aparição na espada da lei de 1938, a história do Rei Arthur. É uma bruxa muito poderosa. E em abril de 1964, a Madame apareceu contra a final da coisa imorometrada, naição 2 ciclo do GB, Walt Disney Comic Con. A Madame começou a temegar, no descontrole de personalidade, deixando a transparência de um bom coração, ou um coração completamente apaixonado pelo bandido Mancha Negra. Ao lado da Mara, estrelou o manual que trazia conteúdos sobre mitos e lendas do Brasil e do mundo. Mostrava a origem de superstições, simbologia das cores e números. A dupla ainda apresentava algumas biografias de personalidades ligadas à magia, como Harry Lundini, e ensinava também alguns truquezinhos básicos, mas até escarteados, aquela coisa bem simples. Eu lembro, eu comprei esse manual quando criança, pra saber se seria um dia humano à altura delas. Não dá um certo. Já o nosso amigo, coitado, e um bandido bem safado, o nosso amigo Mancha Negra, que tinha umas histórias de detetive do Mickey, era Mancha Negra, Coronel Sintra, e o próprio Mickey, como detetive, tinham tonas fantásticas. Ele foi criado pelo escritor e direito da Floyd Gottsberg. O Mancha Negra surgiu nas tiras de jornais em Outwix, The Phantom Blot. História protagonizada pelo Camandogo Mickey e publicada em 20 de maio, a 9 de setembro de 1939. Mancha Negra já teve a sua identidade revelada em uma das histórias do Mickey. parecia aqueles... Sabe aqueles atores dos anos 20? E com a Jimbo, e desengue... Não, parecia aqueles caras. O Mancha Negra tinha sido em um momento de humor sempre tendo a sua sala de planos frustrados pelo Camandolo. Mickey tinha um aliado, que era o Coronel Sintra, o coronel da polícia de Patópolis. Mickey sempre ia estar nos bandidos juntamente com Mickey para deixar a cidade mais segura. criado em 1939 e presente em já mais de duas mil histórias, é um personagem comumente nas histórias do nosso amigo Mickey Detetive, onde a gente traz aquele trame de crimes relacionados a tudo isso. E lembra-se da torcida do baixo. É, fazer o quê? Vamos lá. Sejam sinceros. Agora, sejam bem sinceros. Quem lembra dos quálidos, dos quadrinhos do Mickey, para ampliar as aventuras futuristas, do nosso famoso ratinho, o desenhista Floyd Gottfredson, criou em 1947 um homenzinho que vem de trimentos anos no futuro, que fala a língua do P. Pepá, pepe, aquela coisa maluca que ninguém entende. E ele é encontrado com o nosso herói quando ele se perde numa cavera. Nesse momento, o Camandolo dá o nome dessa criatura de Squálidos. Só ele que não sabia quem era do futuro. No princípio, os padres não falavam, mas depois de falar e compreender todas as línguas, apareciam alguns poderes também. Segundo alguns, Squálidos desapareceu das histórias feitas nos Estados Unidos em 1950, porque estava fazendo sombra ao ator principal, Mickey Mouse, ou Obsidian. Squálidos era o típico caso de coadjuvante que devido ao excesso de simpatia, era tirado de cena. Mas isso nos Estados Unidos, porque depois ele voltou com força total nas HQs criadas lá pela Disney na Itália, onde ele se chamava de Eta Beta. Squálidos apareceu no Brasil pela primeira vez na revista Atodonov número 22. Eu gostava das histórias de Squálidos. Estão fantásticas. Por último, e não menos importante, eu acho que a gente pode falar do nosso malandro, nosso terrível 171, o nosso nobre amigo, o José Carioca, o nosso Zé Carioca, que juntamente possui a turma, Rosinha, Nestor e Pedrão, o Afonsinho, o eminente Rochavaz e o Zé Galo. Lembra quem? Zé Galo. Vamos falar de cada um deles, mas vamos começar com o nosso malandro, nosso malandrinho dos morros cariocas, o senhor José Carioca, ou, para muitos ritmos, o Zé Carioca. Ele nasceu de uma viagem igual de Rio de Janeiro, onde ele frequentou nada mais, nada menos do que a Portela. Conheceu o sambista Paulo Benjamin de Oliveira, que viveu entre 1901 a 1949, o Paulo da Portela. E o Paulo da Portela foi uma das inspirações para o nosso malandro. A roupa do nosso Zé foi inspirada no alagoano Manuel Vicente Alves, o doutor Jacarandá, que viveu de 1879 a 1948. Ele podia sempre dizer aos seus clientes, pode confiar em mim, sou Igor Jacarandá. Palpa toda a obra. Nosso Zé estreou no cinema juntamente com uma das maiores obras brasileiras. Na verdade, foi a estreia dessa obra brasileira também no cinema. Alguém pode me dizer que obra foi essa? Que música? O nosso Zé estreou no cinema? Aquarela do Brasil em 24 de agosto de 1942 no filme Alô Amigos. Depois ele ministrou Você Já Foi à Bahia de 1944, o tempo de melodia de 1948. Ele inclusive também cantou junto com a Aurora Miranda. A revista do nosso Zé vendeu muito. Cerca de 180 mil em pratos para ter ideia, o Donald sempre ficava na faixa dos 200 mil. Mas como disse no início, nosso Zé não estava sozinho. Ele tinha a Rosinha. Sua namorada, o amor da sua vida, uma garota de classe alta que era a filha do proeminente Rocha White. Rivais como Zé Galo e Alfoncinho que eram bem vistos pelo pai da Rosinha mas somente tinham interesse no dinheiro dela. seu amigo de todas as horas do Nestor que sempre estava nas enrascadas com ele. Assim como o nosso velho conhecido Pendrão que também vivia caindo nas tramas do Zé. Seu time de futebol que ele jogava com o Saturno era o Vila Churupita Futebol Clube nome da comunidade que ele vivia. Também foi herói. Ele fumou o Sevo Verde e teve primos em todos os locais do Brasil. O Zé Paulista aquele primo sério compatível com a imagem do Paulista que nós tantos conhecemos que é aquele cara que trabalha atualmente em segunda ou segunda. O Zé Jandaia o Zé Queijinho imagina não tem de onde o Zé Queijinho né uai. Esse trem é coisa hein. O Zé Baiano sempre em busca de uma rede para dormir depois do seu meio dia. O Zé Pantaneiro o Zé Pompeiro e ele foi colocando a figura do Zé em todas as regiões do Brasil representando cada pedacinho da nossa terra do nosso povo. E ele já participou com a Rosinha nas aventuras do Mickey quanto Mancha Negra uma vez que a Rosinha levou uma escola de samba lá para os Estados Unidos e ela seria uma princesa um diamante e o Mancha Negra queria roubar. E só por principal característica do Zé Carioca ele sempre queria se dar bem. E sempre tinha aquele planozinho aquele 171 para ficar milionário. Ele é a figura do nosso malandro do nosso Zé o nosso José o nosso Zé Carioca. Muitos aqui voltaram aos partos de seus pais de seus tios e tias como na minha infância. Eu tive uma tia que tinha quilos de revista da Disney e dos nossos queridos personagens. Toda a nossa vida foram recheadas por histórias lindas desprovidas de tudo que não fosse apenas fazer rir queria aprender com os manuais queria sempre estar dentro das histórias da Disney na nossa infância todo sonho pode se afirmar realidade e que as crianças sejam inundadas pelo Zé pelo Penilha pelo Gaston pelo Lampadinha e todos os mais do mundo maravilhoso da Disney e que vou ser bem sincero tenho certeza de que vocês não lembravam. Então eu convido a todos vocês a compartilhar esse vídeo com amigos familiares com todos que tem aquele carinho especial por esse momento por essa fase de ouro da Disney essa fase que nos deixou tantas lembranças tantos heróis que nunca imaginavam escolhiam ser heróis tantos personagens e nosso grande e nosso grande malandro compartilhem suas próprias histórias e experiências com esses personagens e não esqueçam de deixar aquele tão importante like para nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar mais da nossa história mais dessa nostalgia mais da nossa alegria eu fico por aqui vou deixar um card que não seja alguma coisa sobre aí vão ser algumas séries e desmentes esquecidos e fiquem com Deus até lá Fudófim Fudófim